Eu quero falar agora de João Pessoa do Trauma, 900 atendimentos durante o período de São João. Queimadura, hein? Jair Maci conta pra gente. Hospital de Emergência e Trauma para trazer os números de atendimentos de sexta-feira até ontem. Hoje ainda não tem contabilização. Vejam só, foram feitos 899 atendimentos. Desse total, 284 casos foram considerados graves ou gravíssimos. E a notícia boa é que o número de queimados este ano, levando em conta a noite de São João, véspera, que o pessoal faz fogueira, compra fogos, tracos, caiu um pouquinho, caiu 32%. Deram entrada aqui apenas 26 casos de queimaduras. E aí envolve queimadura por fogos, líquidos, quentes. E desse total, 7 crianças foram envolvidas. E tem mais número. Agressões físicas foram atendidas aqui no Hospital de Emergência e Trauma, 27 pessoas. E acidente de moto que sempre lidera, acidente de moto que sempre lidera o número de vítimas, deram entrada aqui 98 pessoas acidentadas de moto. E teve ainda violência. Na área de violência foram 7 vítimas de violência com arma branca e arma de fogo. Isso sem falar das agressões físicas que teve aí em vários casos também. E aqui em João Pessoa, os bairros que lideram o número de casos de pessoas atendidas aqui no Hospital de Emergência e Trauma é o bairro de Mangabeira. Na região metropolitana, foi a cidade de Santa Rita. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Olha pessoal, eu não sou contra a venda de fogos não. Eu acho que eles são até muito responsáveis, só vendem a pessoas adultas. Eles orientam. O problema está na casa da pessoa, nos pais, nas mães, avós, tios. Cuidado, porque uma sequela para uma criança é para a eternidade. Entendeu? O que a gente acha bonito agora, soltar um fogo. Tem que só... Eu soltei, não deixe... Não, compre para o seu filho. Mas fica ao lado. Entendeu? E se queimar, jogue logo a água gelada. Não tem pomada nenhuma. E leve para o hospital. Entendeu? É bonito o fogo. Eu fui jovem, né? Hoje eu sou um vovô, né? Sou uma criança adulta, né? Não bote manteiga, pasta de dente, nada disso. Que a pele queima. É resfriar a pele com água gelada até a chegada do hospital. Porque lá eles vão fazer um curativo. E o grande problema da queimadura é depois. É no processo que queima a derme, a... São três peles nós temos, né? Três estágios, né? Então cuidado, viu? Não deixe de comprar. Criança gosta, legal. Mas você de olho aí, em cima. Vacilou, queima, né?